Eu queria agradecer à Polícia Militar por todo o apoio que me deu ontem. Eu queria ter um maus fruto e agradecer ao soldado Timóteo, ao soldado Linares, e todo o apoio da nossa família aí, se não fossem eles, não é a gente. Eu queria estar aqui do nosso lado. Eu queria agradecer o trabalho da Polícia Militar, ao PM Moisés, ter disponibilizado a viatura, ter dado todo o apoio para nós aí. Esse é o maior agradecimento pela Polícia Militar, que eu desabezo em vocês, porque eu gostaria de estar aqui no Brasil. Obrigada. Obrigada, quero agradecer muito a eles. que eles ajudaram a gente. Sou muito grata por eles, por ter salvado a minha família. Obrigada mesmo, eu agradeço. Obrigada a mim.